A Polícia Civil está investigando as circunstâncias da morte de Guilherme Alves de Moraes e sobre a droga que estava na residência. Esse fato aconteceu no dia 18 e teria sido encaminhado para o GENARC com a finalidade de apurar eventual crime de tráfico de lixo de drogas. Essa foi a primeira informação que chegou para a PM e a PM foi na casa onde aconteceu o fato com a finalidade de apurar se estava vendo ou não o tráfico de lixo naquele local. Os policiais militares relataram no boletim de ocorrência que assim que eles chegaram na residência, eles determinaram que as pessoas que estavam na casa saíssem, anunciaram que era polícia, saíssem com as mãos na cabeça e aí os policiais afirmam que nesse momento o Guilherme teria sacado uma arma e apontado aos policiais. não chegou a efetuar disparos, mas já na iminência de serem atingidos por alguns disparos eventualmente que fosse deflagrado pela arma do Guilherme, eles então revidaram e acabaram então atingindo o Guilherme com dois disparos. Segundo o delegado, pelo relato dos fatos, já se aponta legitimidade na ação dos policiais. Ficando comprovado que o Guilherme teria então apontado a arma em direção dos policiais nós já temos aí sim uma legitimidade para os policiais revidarem essa injusta agressão. Obrigado. 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 Obrigado.